Mais um vídeo no canal, estamos aqui com essa furadeira da SKILL modelo 6600 220 watts O cliente trouxe ela para a gente fazer o orçamento Ela está com um barulho muito estranho, vou ligar ela aqui para vocês verem Olha aí o barulho Fogo muito alto, está com uma folga grande aqui na frente A gente vai desmontar ela para abrir, para passar o orçamento para o cliente e ver se ele vai autorizar Bora para o vídeo Vamos começar removendo os parafusos Para a gente ter acesso a parte do induzido, bobina, as engrenagens Tirar esses parafusos que é para a gente poder sacar a carcaça Essa carcaça plástica Furadeirazinha da SKILL, mais caseira, pequenininha, mas muito boa Removido os parafusos Dá uma batidinha Se não soltar, pega uma chavezinha Ela já tem um lugarzinho aqui de eu ser Só ir folgando que ela vai abrir Abrimos Removida aqui a carcaça Vai ser substituída essa graxa, olha como está preta Aparentemente Ela é nova Olha só essa folga aqui Vamos tirar fora aqui para a gente ver Os cavões dela estão bons Todos os dois A bobina também Derrubitor Embuchamento de trás está bom Agora o induzido está em curto Deixa eu ver se dá para ver Essa parte aqui A lâmina abriu Pode olhar que está mais preto O induzido entrou em curto Por isso que está dando aquele fogo alto O rolamento está travado, está duro Vamos lubrificar para ver se ainda presta esse rolamento Se não Tem que substituir também esse rolamento Aqui aparentemente já induzido em rolamento Agora vamos aqui Para a parte da engrenagem Acabou Essa peça está com uma folga grande Chega, ficou oval Essa peça aqui é o que dá Que não deixa a engrenagem fazer isso Olha só como desgastou Olha a diferença Aqui é para ela ser bem justinha Para não deixar fazer esse movimento Se não fica pulando A engrenagem aqui no induzido A engrenagem está boa Os dentes estão bons O embuchamento também está bom As arruelas Desgastou bastante Olha só Aqui não é para ter essa folga não Eu acho que essas arruelas aqui já foi que colocaram É, eu acho que essa arruela ali foi que colocaram Essas duas arruelas Mas eu já sei porquê Porque essa bicha estava no impacto direto Mas desgastou bastante essa peça Pode olhar que ela chega a estar Meio arredondada Oval É isso aí Vamos passar o orçamentozinho para o cliente Vamos ver se a gente encontra essa peça Aqui vai ter que trocar essa também Vai ser um orçamentozinho carinho Não sei se o cliente vai autorizar Tem que ver se a gente vai encontrar aqui em Natal Esse induzido Se não encontrar tem que ir para o mercado livre É isso aí meus amigos Se você gostou do vídeo Se ajudou em alguma coisa Depois a segunda parte aí a gente faz montando aí Se o cliente autorizar a gente limpa tudo, lava E passa para o cliente Vamos passar o orçamento para ele Ver se ele autoriza Valeu Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Não esquece de deixar aquele likezão para nós meus amigos Isso ajuda muito ao YouTube Recomendar nossos vídeos Vamos fazer esse vídeo rodar o mundo aí Muito obrigado Fui Tchau 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 Obrigado.